Já reparou que até hoje a gente ouve muito falar de Street Fighter 2, mas do 3 nem tanto. A Capcom teve nas mãos uma das franquias mais influentes da história dos videogames. O Street Fighter 2 foi um fenômeno cultural mundial. A expectativa pelo próximo capítulo da saga Street Fighter estava nas alturas, mas quando Street Fighter 3 finalmente chegou, digamos que não conseguiu replicar o mesmo sucesso. O que foi que aconteceu, como um game tão caprichado como Street Fighter 3 não caiu no gosto do povo? A história de Street Fighter 3 é o assunto do vídeo de hoje, e vai ser agora só vem. E aí topzeros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem vindos a mais um vídeo. Se você está caindo de uma nova geração por aqui, você caiu no Aperte Start, o canal para quem sabe que videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora. Street Fighter 3 The New Generation chegou no arcade em 1997, 6 anos depois de Street Fighter 2 The World Warrior, um intervalo enorme, especialmente considerando o tamanho do sucesso que o segundo game da franquia fez. Em casos assim, é comum a sequência chegar um ano ou dois depois, porque a gente sabe que dinheiro move o mundo, e é muito difícil uma franquia cair no gosto do povo da maneira que Street Fighter 2 conseguiu. Então por que será que a Capcom levou tanto tempo para lançar Street Fighter 3? Essa é uma pergunta que tem múltiplas respostas, quer ver só? Depois de Street Fighter 2 The World Warrior, a franquia teve alguns updates. Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 e Super Street Fighter 2 Turbo. Não um, não dois, mas vários games diferentes usando o mesmo nome. E pelo menos metade desses títulos poderiam ter se chamado tranquilamente Street Fighter 3. Mas a Capcom achou que era uma boa ideia continuar usando Street Fighter 2 como título principal. Do ponto de vista financeiro, pode realmente ter sido uma boa ideia, afinal a Capcom tornou a marca Street Fighter 2 super turbinadamente conhecida em praticamente todo lugar do planeta. Qualquer boteco tinha uma versão de Street Fighter 2 nele, bem do lado de um ovo cozido. E quando eu digo alguma versão, eu falo até dos hacks de rodoviária, que os personagens jogadores mudam no meio da partida e soltam trocentas magias de uma vez. Isso considerando só as versões de Street Fighter 2 do arcade, porque eu acho que todos os videogames e computadores do mundo receberam uma ou mais versões de Street Fighter 2 oficiais ou extra oficiais. No Brasil a Tectoy deu um jeito de enfixar Street Fighter 2 até no Master System, um videogame que teoricamente não teria condição nenhuma de ter um game desses. Mas como Street Fighter 2 vendia como água no deserto, onde tem vontade tem um caminho já dizia o ditado. E não parou por aí, Street Fighter 2 virou filme, depois virou jogo de filme, e antes de considerar Street Fighter 3, a Capcom lançou Street Fighter Alpha em 95, que é um game que acontece entre o Street Fighter original de 87 e o 2 de 91. Então concluímos que a Capcom não deixou a franquia Street Fighter respirar e pegar um fôlego para descansar em nenhum momento. Foram lançamentos de games sucessivos e incontínuos em todas as plataformas possíveis. A Capcom fez de tudo o que podia fazer com Street Fighter, aproveitou até o caroço da fruta e esgotou todas as opções antes de partir para colocar o 3 do lado do nome. Essa postura deixa no ar que a Capcom sabia que seguia o legado de Street Fighter 2, especialmente depois de tantos jogos seria uma missão bastante complicada. Do ponto de vista da grana, a ordem era surfar a tsunami de sucesso da franquia, enquanto o tempo permitisse. Mas o tempo é cruel, e não costuma perdoar quem fica estagnado. Quando os primeiros rumores começaram a circular, em certo momento foi sugerido que Street Fighter 3 seria um game que rodaria no mesmo hardware de arcade do Killer Instinct, ou que mais tarde chegaria no Nintendo 64 usando o acessório N64DD. Só que nada disso aconteceu de verdade, Street Fighter 3 acabou seguindo o caminho tradicional da franquia usando gráficos em 2D. O desenvolvimento do game começou em algum momento entre 95 e 96, e levou quase 3 anos para ficar pronto. O anúncio rolou em 96, mas a Capcom já estava trabalhando nele fazia um tempo, só não tinha falado para ninguém ainda. A ideia era fazer alguma coisa diferente, e a equipe de desenvolvimento que começou o projeto era pequena, e formada por pessoas que não tinham muita experiência em jogos de luta. O jogo passou um tempo sendo desenvolvido sem um direcionamento, sem a visão do que seria o produto final. Além de que seria um jogo que deveria ter um cuidado muito grande com o aspecto visual, e deveria servir como exemplo para o novo hardware que a Capcom estava trabalhando, que ficou conhecido como CPS 3, e eu já volto nesse assunto. Outro motivo que fez Street Fighter 3 demorar mais do que o previsto, é que ele foi desenvolvido praticamente em paralelo com o game Darkstalkers, e boa parte da equipe da Capcom estava alocada só para esse jogo. Foi somente quando Darkstalkers ficou pronto, que vários desenvolvedores migraram para o time de Street Fighter 3, e encontraram o game em um estado que precisava ainda de muita atenção. E aí que alguns veteranos da Capcom, como Akira e Yasuda, que não necessariamente desejavam voltar a trampar com a franquia Street Fighter, se juntaram ao time. Como eu adoro sprites e gráficos desenhados à mão, até me dói no coração o que vou te dizer agora. Uma das razões que Street Fighter 3 não conseguiu embalar como seu antecessor, foi justamente os gráficos que eram em 2D. Para entender porque esse era o caso, a gente tem que olhar para o meio dos anos 90, quando o cenário de games e dos arcades passou por uma mudança bastante significativa. No começo dos anos 90, as máquinas de arcades eram o auge da tecnologia com os melhores hardwares possíveis, e quem queria jogar a melhor versão do seu game favorito, tinha que jogar no arcade. Mas no meio dessa década, a história já não era mais bem essa. Os consoles domésticos já estavam conseguindo equiparar o poder do hardware das máquinas de arcade, e frequentar um arcade foi deixando de ser necessário. Por exemplo, em 95 quem tinha um playstation em casa, tinha muito pouco incentivo para sair para jogar videogame em um arcade, e isso teve um impacto direto no negócio, que foi perdendo muito dinheiro e força com o tempo. E eu te conto isso, porque diferente do Street Fighter 2, quando o negócio de arcade estava no auge, e em seguida o game foi parar em todos os videogames e computadores do planeta, Street Fighter 3 nasceu quando o negócio do arcade já estava indo ladeira abaixo. Para complicar mais um pouco, a Capcom decidiu tornar Street Fighter 3 um game exclusivo para o arcade, alegando que nenhum videogame doméstico daquela época seria capaz de reproduzir o jogo da mesma forma. Essa decisão pesou bastante no alcance que o game teve, principalmente no começo da sua vida, porque a galera já não frequentava mais os arcades como antes, e consequentemente muita gente sequer soube da existência do game. Mas pera aí Ed, como assim não tinha videogame capaz de reproduzir o game da mesma forma? Você não acabou de dizer que os videogames domésticos estavam se equiparando aos arcades? Que hardware alienígena é esse? Unsub? Estamos falando de um hardware chamado CPS3, e como o nome sugere, é a terceira geração do Capcom System, um sistema de hardware que possibilita trocar os jogos, e que foi evoluindo ao longo dos anos. Por exemplo, Final Fight e Street Fighter 2 usam a CPS1, Darkstalker e Street Fighter Alpha usam a CPS2, e a cada evolução o hardware foi ficando mais robusto, mais rápido, e quando chega na CPS3, além de mais memória interna, ele tem um CD-ROM para ajudar no carregamento de dados. E é na quantidade de memória interna que o bicho pega com os videogames domésticos da época. Na CPS3 a quantidade de memória RAM era variável, o que permitiu a Capcom usar e abusar das sprites. Os personagens de Street Fighter 3 são todos desenhados à mão, e cada um tem até 1200 quadros de animação, desenhados na unha. Tantos quadros assim, além de levar um longo tempo de produção, ocupam um espaço considerável de memória interna. E nos videogames domésticos, a memória interna sempre foi um fator bastante limitador, até mesmo porque a memória sempre foi um dos componentes mais caros de um videogame. Por um lado eu entendo a decisão, provavelmente um dos pontos mais fortes de Street Fighter 3 foi o trabalho maravilhoso na arte e animação das sprites. Falando de modo geral, adaptar para fazer funcionar um console com menos memória não faria muito sentido do ponto de vista artístico. Até foi cogitado que o Saturn com uma expansão de memória poderia dar conta do recado, mas isso nunca aconteceu. E é fato que Street Fighter 3 é um jogo bonito para preula. No que diz respeito à arte 2D em sprites, para a época era certamente um dos melhores trabalhos já feitos pela Capcom. No entanto, a exclusividade aos arcades fez o jogo penar nas vendas, o que causou bastante dificuldade até para ele se pagar e justificar o investimento de cerca de 8 milhões de dólares. Mas e aí, quando o jogo chegou, como é que ele foi recebido? Às vezes quando uma desenvolvedora nada contra a maré, dá certo. Ganha bônus de personalidade, de originalidade, ganha aquele ar de independência que faz o que quer, na hora que quer. Mas às vezes não dá certo, e acaba confundindo, e pior ainda, acaba decepcionando. Acho que a melhor forma de descrever o que aconteceu, é que as pessoas ficaram muito confusas com a existência do jogo naquele formato. Depois de tanto tempo aguardando Street Fighter 3, que vinha sendo especulado desde 94, quando o jogo finalmente chegou, não era o game que as pessoas estavam esperando. Ou seja, decepcionou geral tanto os jogadores quanto a mídia especializada. O esperado era que a evolução de Street Fighter seguisse o caminho de Tekken, ou de Virtua Fighter. Ou quem sabe de outros jogos de luta que abraçaram os gráficos poligonais com sucesso. Street Fighter 3 assim que chegou, foi visto apenas como mais um Street Fighter, ao invés de uma edição gloriosa à franquia. E falando em edição gloriosa, eu tenho que te lembrar para você se inscrever se ainda não for inscrito. E não deixa para depois não, faz isso agora, senão você acaba esquecendo. O canal precisa da sua ajuda para chegar mais longe. O mundo já havia abraçado com força o novo formato de gráficos poligonais, que é bem verdade geravam imagens bem quadradonas, muito inferior graficamente ao que a arte em sprites podia apresentar. Mas por outro lado, possibilitaram movimentações e tomadas de câmeras diferentes, e essa era novidade do momento. Street Fighter 3 foi na contramão desse movimento, e acabou sendo visto como um jogo com ares de ultrapassado, e mesmo sendo visualmente muito bonito, não surpreendeu, parecia mais no mesmo. Claro que a falta de gráficos poligonais era apenas um dos problemas. Desde Street Fighter 2 original, quase uma década havia passado, e a fórmula do jogo já estava muito manjada e desgastada. Não só pelos inúmeros jogos que a Capcom lançou, mas também pelos inúmeros jogos que a concorrência lançou no embalo da franquia. O sentimento que pairava no ar é que jogos de luta 2D já não tinham mais muita novidade para oferecer, não tinham mais para onde evoluir, e quando Street Fighter 3 chegou, falhou em despertar o interesse do povo, porque chegou com cara de jogo da geração passada. Um detalhe é que a essa altura, a Capcom já havia se aventurado em um Street Fighter 3D com Street Fighter EX, que na real não foi a Capcom que desenvolveu, foi uma outra desenvolvedora chamada Ari K, que tinha vários ex-funcionários da própria Capcom na sua equipe. A história de Street Fighter EX pode ficar para outro dia, mas um outro detalhe é que esse jogo não usava nenhuma versão do CP System, mas sim um hardware muito parecido com o próprio Playstation da Sony. A Capcom é uma desenvolvedora que resistiu bastante até abraçar de vez a tecnologia de gráficos em 3D. Street Fighter 3 ser um game 2D não foi apenas uma escolha artística, a Capcom simplesmente não sabia como executar o game de outra maneira. Apesar de tudo isso, Street Fighter 3 é um jogo ruim? Não é e passa longe disso. Minha opinião é que é um jogo muito bom, muito bonito e com muita qualidade, mas que saiu no momento errado, com estratégias que não foram as mais adequadas. Afinal mais um Street Fighter em um mercado já saturado de Street Fighter não teria como ser brilhante, mas a Capcom tentou trazer algumas coisas novas. Por exemplo, o hall de lutadores manjados quase todo foi limado, restando apenas Ryu e Ken. O New Generation do título faz referência justamente a essa renovação. Não tem a Chun-Li, não tem a Kami, mas tem a Helena e a Ibuki. Não tem o Honda, mas tem o Dudley. Saiu o Blanca, mas veio o Shan. E na minha opinião, essa nova leva de personagens não teve o mesmo apelo ou personalidade dos antigos. O protagonista Alex é um cara que usa o estilo luta livre, e está atrás de vingança. Já o vilão Gil, é líder dos Illuminati, e cai naquele clichê de querer dominar o mundo. O fato do grande vilão ter o mesmo design da camisa do Paranaclube em particular não ajuda muito. E eu não queria dizer que esses personagens são meio genéricos, então ainda bem que eu não disse. A mecânica do jogo também teve algumas novidades, como a possibilidade de parry ou bloqueio, que abre a chance de escapar até de um especial e dar um contra ataque em seguida sem levar dano. Mas tudo que a Capcom tentou, não evitou que o game fosse ofuscado pelos games que estavam surfando na onda dos gráficos poligonais. Street Fighter 3 não conseguiu atrair muitos holofotes para si. Eventualmente surgiu um console no mercado, que era capaz de replicar a magnitude dos gráficos de Street Fighter 3, e assim tirar a exclusividade do jogo dos arcades. Esse console foi o Dreamcast da SEGA. Em 99 no Japão, e no ano 2000 nos Estados Unidos e Europa, ele recebeu Street Fighter 3 Double Impact, que é uma coletânea com o primeiro e com o segundo jogo da franquia. Apesar do sucesso não ter sido esperado, a Capcom insistiu. E Street Fighter 3 se transformou em uma trilogia. Além do New Generation, teve Street Fighter 3 Second Impact e Street Fighter 3 Third Strike. E não tem jeito, eu sempre achei, e continuo achando muito estranho aos ouvidos esse jeito que a Capcom tem de dar nome aos games, para que chamar 3 games diferentes de Street Fighter 3. De qualquer forma, entre erros e acertos, pelo jogo em si eu acho que Street Fighter 3 teve mais acertos, e pelo menos para mim merecia um reconhecimento maior do que teve. Mas por outro lado, a Capcom vacilou no timing de lançamento do game, e claro em ter abarrotado o mercado de trocentas versões de Street Fighter diferentes. Até os desenvolvedores estavam cansados de trampar na franquia, e o ranço foi tão intenso, que Street Fighter 4 ficou na geladeira por quase uma década, e só seria lançado em 2008. Mas agora eu quero saber de você, quais são as suas impressões do Street Fighter 3? Você acha que assim como eu, ele merecia a melhor sorte? Ou o destino dele foi exatamente o que ele fez por merecer? Me conta aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Tchau!